As polícias civil e militar da capital tiraram de circulação um homem considerado de alta periculosidade. Trata-se de Alan Jefferson. Esse sujeito é acusado de ter praticado um duplo homicídio no dia 28 de agosto do ano passado. Ele, inclusive, quando vai preso, dá sempre o nome errado, o que dificulta o trabalho da polícia. Aqui você vê, na sétima da legacia, um grande aparato policial. Policiais da RONI, policiais do 9º Batalhão e também policiais do RONI da Cidadão. Por quê? A família de uma das vítimas, aliás, as duas famílias das vítimas estão aqui nesse momento na delegacia porque souberam da prisão do Alan Jefferson e a polícia foi chamada, o delegado pediu exatamente para que fosse feito, aumentasse aqui o esquema de segurança exatamente para a chegada desse sujeito. A família, é claro, está revoltada, né? O Alan Jefferson é acusado desse duplo homicídio. Ele é acusado de ter matado Jefferson Allen, de 19 anos, e o senhor Orlando Brito dos Santos, de 30 anos. As duas vítimas estavam em um bar quando foram alvejadas. Isso aconteceu em um bar no bairro Putiveiro. Mas vamos aguardar aqui a chegada do Alan Jefferson, que foi preso na Avenida Gil Martins. Ele tem outros crimes, como assalto, né? E agora está sendo trazido aqui para a sétima delegacia, a área onde aconteceu o crime e a delegacia que investiga o duplo assassinato ocorrido no dia 28 de agosto, como já falamos. Vamos aguardar aqui a chegada do Alan Jefferson. Nesse momento, um carro descaracterizado chega com o acusado, com o Alan Jefferson. Nós vamos acompanhar a chegada dele aqui na delegacia. entraram aqui exatamente pela garagem, para que ele chegue aqui pelos fundos, exatamente para evitar que a família possa agredi-lo, né? Vamos tentar ouvi-lo. Alan, até agora, pode falar? Olha, vamos lá. O Alan está sendo levado às pressas, até porque a família está aqui no local, como já disse. E a polícia militar, Rony e Ronda Cidadão, foram acionados policiais exatamente para evitar aqui que o elemento seja agredido pela família. Aqui está o Alan, é um sujeito considerado perigoso e que tem muitos crimes, além de sempre que vai preso, dá nome falso. Os crimes. Por que você matou o Jack de Nath e a Raim? Que nem um deles. Na verdade, o Alan não conta muita história, não conta muito. Ele sempre que vai preso, ele tenta dificultar o trabalho da polícia, mas agora não tem dúvida, não é? Porque além de assaltos, ele foi preso ali na zona sul da capital e agora vai responder por esses dois homicídios, né? Por esse duplo homicídio. Vamos conversar com o delegado Erisvaldo, aqui da sétima delegacia. O delegado, é um sujeito considerado perigoso, já foi preso em outras ocasiões, mas sempre dá o nome errado, que dificulta o trabalho, mas agora está grampeado, né? É, exatamente. Ele é uma pessoa já conhecida aqui na área de circunscrição do sétimo DP, onde ele pratica os crimes de assalto, inclusive de homicídio, né? Ele praticou os dois homicídios no dia...